Olá pessoa, tudo bom? Vai fazer concurso para o Ministério Público? E aí, lei nacional do Ministério Público é uma exigência do seu edital? Provavelmente sim, principalmente se o seu concurso for para o MP estadual. Então a lei 8625 de 1993 é uma lei nacional que todos os estados devem observar ao estruturar o seu Ministério Público, ok? E aí, olha só, uma dica muito importante, a base é constitucional. Artigo 127 ao 130A da Constituição Federal é um estudo prévio necessário para estudar organização do Ministério Público, para estudar a lei nacional de organização do Ministério Público, certo? E aí, a minha dica para você é, primeiro, você vai estudar, você vai bater um papo com o curseiro comigo nessas videoaulas. Sim, Ministério Público na Constituição, já gravamos, já está disponível para os nossos alunos, importante demais esse estudo prévio, combinado? E vamos dar início à análise da lei nacional do Ministério Público, verificando aí como que cada estado que tem aí uma instituição dotada de autonomia funcional e administrativa e financeira para se estruturar, mas que não pode se estruturar como um bem entender. Precisa observar um limite, precisa observar um norte, né? Um modelo, e esse modelo que os estados precisam observar está na lei nacional do Ministério Público, ok? A lei 8625 de 1993. Bom, no pressuposto que você já assistiu às aulas, nossas aulas, do Ministério Público na Constituição Federal, vou fazer uma breve introdução e logo vamos chegar na lei nacional. Lembrando qual é o perfil, né? Qual é o perfil constitucional do Ministério Público? Ele é uma das funções essenciais da jurisdição. Ele não é um quarto poder, claro que não, ok? Mas é, tem aí, né, uma missão muito importante, é uma instituição importantíssima para o Estado Democrático de Direito ao lado de outras instituições, de outras profissões, né? Olha lá, advocacia, defensoria pública, defendendo aí o cidadão brasileiro, as pessoas físicas, mas também as pessoas jurídicas, que precisam aí preservar e defender seus direitos, são aí dotados de capacidade postulatória para estar em juízo, né? E a advocacia pública vai defender a estrutura pública, as pessoas jurídicas, Estado, União, municípios, autarquias, empresas públicas, etc. E nós temos também, são aí a advocacia geral da União, procuradorias e o Ministério Público. O Ministério Público vai defender o interesse da sociedade e o próprio conceito do Ministério Público mostra aí a sua missão. O Ministério Público tem aí uma estrutura que está, né, essa base estrutural está na própria Constituição. Então, temos o Ministério Público comum, o Ministério Público dos Estados, perdão. Como Ministério Público comum, nós temos duas estruturas, né, dois tipos, que é o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Aqui nós temos o Ministério Público comum, mas também temos o Ministério Público especial, que é o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, está lá no artigo 130 da Constituição Federal. Muito interessante, muito cobrada em prova, não é dotado de autonomia, porque o Ministério Público especial se estrutura, a sua estrutura se insere na estrutura do Tribunal de Contas a que pertence, isso é muito interessante, ok? E a própria Constituição Federal estruturou o Ministério Público da União em quatro ramos. Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Território. Isso aqui é a estrutura do Ministério Público da União e a Lei Complementar 75 de 1993, que é a lei orgânica do Ministério Público da União. Não é objeto do nosso estudo no momento, tá? Nós temos aulas também da LOMPO, mas não é o foco. Você precisa saber dessa estrutura aqui porque nós estamos falando de uma base constitucional, né? Ok? E aí, o que determina a Constituição Federal e a Lei Nacional está aqui, ó. A Constituição Federal, artigo 128, parágrafo 5º, e a Lei Nacional do MPI, artigo 2º. Determina o quê? Que lei complementar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada aos Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, Estabelecerá, no âmbito de cada uma dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do Ministério Público. Então, toda lei orgânica do Ministério Público tem dupla função. No primeiro momento, vai organizar, estruturar a instituição. No segundo momento, vai estabelecer as regras funcionais aplicáveis a esses agentes públicos. E o membro do Ministério Público, ele é estrutura, ele integra a organização, ele é um órgão de atuação, ele é um órgão de execução, ok? Mas ele também é agente público, observando o regime estatutário. E esse regime estatutário não se confunde com o regime dos servidores públicos. Não, não, não. Eles são membros. É um regime também estatutário, é verdade, mas só que é uma outra legislação. É a Lei Orgânica do MP que traz a carreira com seus direitos e deveres dos membros do Ministério Público, ok? Bom, a organização, atribuições e estatutário do MP do DF, aí vai estar na Lei do MPU. Por quê? Porque o DFT é ramo do MP da União, certo? Então, o Distrito Federal não vai observar essa lei nacional, não. Por quê? Porque o seu Ministério Público está lá estruturado na Lei Orgânica do Ministério Público da União. Já os estados que vão aí ter toda a sua estrutura de Ministério Público elaborado por lei complementar de iniciativa dos chefes PGJ, é o chefe do Ministério Público Estadual, né? E aí, os estados, tá bom, podem aí se estruturar, se organizar, como bem entender, mas isso aí não é de qualquer jeito. Opa, tem que observar a Lei Nacional do MP, ok? Certinho. Bom, e aí como que está determinada a estruturação do MP? Olha lá, isso aqui cai muito em prova. Nós temos quais são as classificações de diversos órgãos do Ministério Público. Nós temos o órgão da Administração Superior, e aí nós temos a PGJ, Procuradoria Geral de Justiça, o Colégio de Procuradores, maior órgão do Ministério Público, Conselho Superior do MP e Corregedoria Geral do Ministério Público, ok? Esses aqui são os órgãos da Administração Superior. Nós temos também órgãos de Administração. São as Procuradorias de Justiça e as Promotorias de Justiça. Percebam que a promotoria e a procuradoria não é o órgão de execução, é um mero órgão de administração. Quer dizer que esses órgãos aqui não vão exercer a função típica do Ministério Público, as funções institucionais, né? Não. Aqui nós temos uma unidade de administração, unidade de lotação. É isso, é a estrutura que dá suporte para que o membro do MP atue. E aí, olha isso, órgãos de execução. Órgão de execução, alguns também chamam órgãos de atuação, são aqueles órgãos que exercem a função típica do Ministério Público. É a partir lá do artigo 129 da Constituição Federal. E aí nós temos o Procurador-Geral de Justiça, o Conselho Superior também. Percebam que o Conselho Superior, ele é tanto órgão de execução, quanto órgão de administração superior. Ele tem dupla função. Função típica e atípica. Função institucional e função administrativa. Outro detalhe, a Procuradoria é órgão de administração superior. O Procurador é órgão de execução. As bancas nem sempre observam isso aí rigorosamente. Mas é o melhor. Falar que o Procurador é órgão, Procurador-Geral, tá? É órgão de administração superior, não é errado, tá bom? Porque é o Procurador-Geral de Justiça que exerce a Procuradoria-Geral de Justiça. Entendeu? Certo? É uma chefia máxima unipessoal. É isso. O que mais? E também são os órgãos de execução, os Procuradores de Justiça e os Promotores de Justiça. Eu tô grifando promotores, procuradores, pra poder contrapor com Procuradorias e Promotorias. Faz diferença na hora da prova. Porque concurseiro que é super, sabe que não basta estudar. Tem que saber estudar. Estudar pra concurso exige metodologia. Exige percepção concurseira. Porque banca examinadora gosta. Se a banca colocar lá que uma procuradoria é órgão de execução, tá errado. Porque é órgão de administração. Tá? Totalmente errado. Bom, e nós temos também os chamados órgãos auxiliares. Rol exemplificativo. Porque podem ser outros criados pela lei orgânica. Que são os Centros de Apoio Operacional, Comissão de Concurso, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Órgãos de Apoio Administrativo e os Estagiários. Essa classificação aqui dos órgãos, dos diversos órgãos do Ministério Público, é muito importante pra sua prova. Banca adora esse assunto aqui, né? Não é difícil. E aí nós vamos analisar cada um destes órgãos, certo? Começando pelo conceito constitucional muito, muito explorado em prova. O Ministério Público é uma instituição permanente. E assim ganha condição de cláusula pétrea implícita. Tão necessária ao Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito se estruturou em três poderes. Cada um com a sua função típica, todos voltados para o interesse público. Mas aí o Ministério Público recebe essa missão de ficar de olho. Pra ver se todas as estruturas e os poderes constituídos estão, sim, atendendo aí a sua missão institucional. Zelando pelo bem comum, pela paz social, pelos interesses da sociedade. É uma função essencial à jurisdição do Estado, junto com outras. E tem a missão de atuar para a defesa do ordenamento jurídico. A nossa lei maior é a Constituição Federal. Então, se uma lei, um ato é editado em contradição à Constituição, vai o MP atuar para atacar essa norma, esse ato, ok? Vai atuar para a defesa do regime democrático. Vai atuar muito, principalmente na maior expressão da democracia. Todo o período eleitoral, com toda a eleição e suas fases do processo eleitoral. Vai atuar nos interesses sociais, né? Direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Vai atuar também em defesa dos direitos individuais indisponíveis. Muito cuidado com isso. Direitos individuais indisponíveis. São aqueles mais caros ao indivíduo. São aqueles em que, quando um indivíduo é afetado, em seu direito indisponível, a sociedade se abala. Por isso, o MP vai tutelar também esses direitos, ok? Muito importante esse conceito constitucional do Ministério Público, muito explorado em prova. Sempre venho falar do Hugo Nigro Masili, gosto muito da sua obra, todo o meu respeito a esse autor fabuloso e traz um conceito doutrinário. O Ministério Público é um órgão de proteção das liberdades públicas constitucionais, dos direitos indisponíveis, do contraditório penal. É um órgão de proteção do contraditório penal. Quando a Constituição de 88 dá ao Ministério Público a atribuição privativa da legitimidade para propor a ação penal pública, ela vai defender aí o contraditório penal. Não pode mais, de 88 para cá, a figura do acusador ser a mesma que a figura do julgador. Certo? Então, um conceito perfeito de Hugo Nigro Masili. E aí, lá no artigo 129 da Constituição, nós temos um rol de funções institucionais, que nós analisamos nas aulas do Ministério Público na Constituição Federal. É um rol exemplificativo, lembra disso, leis, normas de organização institucional podem acrescentar funções institucionais que guardem total correspondência à harmonia com a missão institucional do Ministério Público, né? Não pode o Ministério Público, por expressa vedação constitucional, representar ou dar consultoria para estruturas públicas, poderes públicos, né? Não pode, porque pode gerar conflito de interesses, né? E outro assunto muito, mas muito explorado em prova, são os princípios institucionais, que também estão lá previstos na Constituição Federal e que toda a lei orgânica do Ministério Público repete essa base constitucional. O princípio da unidade. O Ministério Público é um só e todos os membros são presentantes do Ministério Público. Eles não representam o MP, eles são o próprio MP. Então, eles não atuam, né, em ordem pessoal, não. A atuação de cada membro do MP é institucional. Quando você vai ler uma denúncia, nunca está ali, doutor João, membro do MP, denuncia Joaquim. Não tem isso. Você encontra ali, o Ministério Público denuncia Joaquim. E lá no final tem a subscrição do doutor João, promotor de justiça, ok? Por exemplo, certo? Então, isso é muito importante. A atuação, ela é institucional, não é pessoal. Ora, então, se a atuação é institucional, se cada membro do MP é o próprio MP, não tem problema nenhum de um membro substituir o outro. Não há prejuízo para atuação processual, para atuação institucional. É verdade. Só que tem um detalhe. Para que haja uma perfeita harmonia, é preciso observar um princípio implícito, que é o princípio do promotor natural, que guarda total correspondência e se inspira no princípio do juiz natural. Quer dizer que regras prévias de organização institucional devem estabelecer exatamente qual membro do MP vai atuar no caso concreto quando ele surgir. Para que evite casuísmo, direcionamento, manipulações processuais, ok? Então, o princípio da indivisibilidade, ele vai ser totalmente aplicado, mas observando a atribuição legal. Observando o princípio implícito do promotor natural. Isso é tema de prova bem recente, ok? E o outro princípio, muito importante também, é o princípio da independência funcional, que determina que o membro do MP, no exercício da sua função institucional, da função típica, ele não se submete a comandos hierárquicos superiores. Ele só se submete ao seu convencimento, reconhecimento, pautado na lei e na prova processual, na prova, na instrução procedimental, ok? Então, é muito importante entender o seguinte, olha, o membro do MP tem independência funcional, e aí, ele analisando, ele vai decidir se ele arquiva, se ele entende que é caso, melhor dizendo, se ele entende que é caso de arquivamento do inquérito policial, ou se ele entende que é caso de oferecimento da denúncia para dar início à ação penal pública. E quando ele entende que é caso de arquivamento processual e que o juiz não concorda, arquivamento do inquérito policial, perdão, e quando o juiz não concorda, o juiz vai enviar isso para a instituição, e não adianta a instituição discordar do meu, até adianta, deixa eu só conversar um pouco. A instituição pode até não concordar com aquele promotor de justiça, olha só, promotor, isso aqui é caso de denúncia, não é caso de arquivamento não, meu amigo. Você é, mas eu não concordo com você, não, para mim é caso de arquivamento sim, e por esses e esses fundamentos. Não é porque, sempre tem que ter fundamento, né? Não é dizer assim, para mim, é caso de arquivamento, ponto final, que eu tenho independência funcional e não interessa por que eu acho assim. Não é isso. Ok? Não é isso. Mas ele expõe ali os seus fundamentos de convencimento, ele precisa e vai ser respeitado, porque ele é regido pelo princípio da independência funcional. E se a instituição, se o PGJ entende que ele está errado, o PGJ não pode obrigá-lo a oferecer denúncia. Por que que não pode? Por conta da independência funcional. O PGJ é chefe institucional, é hierarquicamente superior àquele promotor de justiça? No âmbito administrativo, sim. No âmbito funcional, não. O PGJ vai ter lá as suas atribuições, as suas funções institucionais próprias, que não se confundem com as funções institucionais daquele promotor de justiça. Sabe aquela história de cada um no seu quadrado? É isso. Certo? Ok? Então é muito importante entender o princípio da independência funcional, muito explorado em prova. Sempre lembrando que os princípios, eles são aplicáveis à atuação típica de cada membro do Ministério Público. Atuação típica de cada membro do Ministério Público. Porque se você for lembrar, opa, o membro do MP também tem função atípica. Quando ele está numa função administrativa, aí não há que se falar em independência funcional. Entendeu? Isso aí é interessante. Muito interessante. Joinha? Certo? Então, princípios institucionais, muito explorado em prova, tem que saber, e tem que saber muito. E detalhe, né? Pela unidade de indivisibilidade, a gente tem que lembrar que a gente não está só falando do MP estadual, que um mesmo pode ser substituído pelo outro, não. A gente está falando do MP nacional. Por quê? Um processo que começa junto à primeira instância da justiça estadual, em grau de recurso. Vamos pensar na vara criminal. Começou lá na vara criminal, ok? Da justiça estadual. Em grau de recurso, chega a segunda instância da justiça estadual, que é o Tribunal de Justiça. Então, começou com o promotor de justiça, chega o procurador de justiça. Já é outro órgão do MP do Estado, certo? Já é outro, outro que vai trabalhar. Não é o promotor de justiça, não. Agora é o procurador de justiça. Em grau de recurso, chega ao STJ, Superior Tribunal de Justiça. E quem atua junto ao STJ é o Ministério Público Federal. Órgão, órgão não, perdão, ramo. Ramo do Ministério Público da União. Então, perceba que aquele processo que começou com o promotor de justiça, vai para as mãos de um procurador de justiça, do MP estadual, e depois vai para um membro do Ministério Público Federal, ramo do Ministério Público da União. E se chegar lá no Supremo, pode ser também que chegue na mão do PGR, Procurador-Geral da República, ou de um dos subprocuradores-gerais da República. É essa a estrutura. Claudete, mas olha, a jurisprudência está determinando que pode um membro do MP trabalhar lá no STJ. É verdade. A jurisprudência tem admitido, porque o Brasil é continental, e algumas questões regionais, o membro do MP federal que está lá em Brasília, não tem o alcance suficiente para atuar. E aí a jurisprudência tem permitido essa atuação conjunta do MP federal com o MP estadual. Mas isso não é regra. Isso é exceção jurisprudencial que tem que estar na questão. Que se você for responder pela regra, pelo princípio da unidade, pelo princípio da indivisibilidade, um membro do MP estadual pode ser substituído lá no STJ por um membro do MP federal, porque o processo chegou lá em grau de recurso. Isso é o correto. Isso é a regra de organização institucional do Ministério Público com total aplicabilidade dos princípios, da unidade e da indivisibilidade. Entendeu isso? Joinha? Show! Entenda! Não fique na decoreba. Não adianta ficar decorando. Tem que entender, porque aí qualquer tipo de questão você encara. Bom, falamos da independência funcional que você não pode... O princípio que você não pode confundir com a autonomia funcional. Independência funcional, eu falei, é princípio junto com os demais. Até falei do princípio implícito promotor natural, também importante para a sua prova. E os princípios são aplicáveis à atuação do membro na condição de órgão de execução, no seu exercício típico. Quando a gente pensa em autonomia, agora a gente muda o foco. Agora eu penso na instituição. No Ministério Público, instituição permanente. Sabe? E agora eu penso como que o Ministério Público vai aqui, recebe essa missão de defender a sociedade. Como que ele vai se estruturar? Tá, já sei, né? Da União, dos Estados e tem o especial também. Só que o especial não tem autonomia. Essa autonomia é para o Ministério Público comum, ou seja, Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, da União com seus ramos. E aí cada estrutura dessa vai ser dotada de autonomia. Para quê? Para que se organize, para que funcione adequadamente. Ok? E aí essa autonomia é necessária. Nós temos a autonomia funcional, onde você se coloca dentro do Ministério Público e olha para fora. O MP não precisa recorrer, se socorrer das demais estruturas para fazer valer a sua vontade. Porque ele é dotado de autonomia funcional. Certo? E aí, segundo o Masili, não se confunde com independência funcional. Cuidado com isso. Face aos outros, do mesmo MP, que é um órgão de execução, e face aos outros órgãos da mesma instituição. Foi aquilo que eu expliquei do arquivamento do inquérito policial. Autonomia funcional do MP, instituição em face de outros órgãos do Estado. Isso é importante entender. Não confunda autonomia funcional com o princípio da independência funcional. Joinha? Então, autonomia eu penso na instituição. O MP não precisa pedir ao executivo, pelo amor de Deus, que autorize ele a fazer alguma coisa. Não! Ele tem autonomia. Sempre observando os seus limites legais. Claro! Também é dotado de autonomia administrativa. E nessa autonomia administrativa, que é um olhar para dentro da instituição, ele tem também a iniciativa legislativa. Tem a iniciativa de propor ao legislativo as legislações necessárias para a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, de sua estrutura. Ok? Então, dentro da autonomia administrativa, ele se organiza, se funciona com seus próprios meios, né? E vai ter essa iniciativa legislativa. Também tem autonomia financeira. Claro que tem limite, né? Vai elaborar sua proposta orçamentária, vai gerenciar e aplicar os seus recursos, administrando o emprego das dotações orçamentárias. E o limite é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Um ato do legislativo que define os limites para cada instituição dotada de autonomia financeira observar, né? E aí vai enviar sua proposta orçamentária diretamente ao chefe do poder executivo, que vai submeter essa proposta ao legislativo. Tem tempo, tem limites e tem prazo para a elaboração da proposta orçamentária. Se isso não for observado, para evitar o entrave orçamentário, o travamento da gestão do governo, o executivo vai dar um jeito. Ou seja, se o seu MP não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo, olha, a gente elabora uma proposta orçamentária esse ano para aplicar para o próximo ano. É isso? Então, não enviou no prazo, então vamos fazer o seguinte, vou pegar o que está sendo aplicado esse ano e vou fazer os ajustes, eu executivo, para enviar como se fosse a sua proposta orçamentária. Olha, você tem autonomia, você pode elaborar sua proposta orçamentária, Ministério Público, mas tem um limite, e o limite aí é o prazo, além das definições da LDO. E considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, sempre ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO. Se a proposta for encaminhada dentro do prazo, mas em desacordo com a LDO, aí o que o executivo faz? Ele mesmo faz os ajustes necessários. Durante a execução orçamentária do exercício, não pode haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem. É para isso que se faz um plano orçamentário, né? Para ficar ali naqueles limites importantes. Exceto se previamente autorizados, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Os recursos, que aí os chamados duodécimos, todo mês se recebe. Aquela verba não é do executivo, que o executivo está dando para o Ministério Público. Não, o executivo é aquele que tem a chave do cofre, mas o dinheiro não é dele. Ele só faz o repasse, né? Os chamados duodécimos. Os recursos orçamentários, correspondente às suas dotações orçamentárias, próprias e globais, compreendido aí créditos suplementares e especiais, vão ser entregues ao Ministério Público até o dia 20 de cada mês. Sem vinculação a qualquer tipo de despesa. A fiscalização vai ser, vai sofrer o MP uma fiscalização, porque o MP ele exerce controle externo a diversas instituições, né? Mas ele também sofre controle externo? Claro que sim. Como qualquer instituição dotada de autonomia. É o sistema de freios e contrapesos que o Brasil adota. Lembra disso? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial do MP, quanto a legalidade, economicidade, legitimidade, aplicação de recursos, de dotações, renúncia de receitas, isso tudo é fiscalizado pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, né? É, e aí é um controle externo, mas o próprio MP também precisa realizar o seu controle interno. E isso é estabelecido na lei orgânica. Vamos ver todos esses detalhes. Certo? Então assim, autonomia é sim uma instituição dotada de autonomia. Mas não é nenhuma autonomia absoluta e vai sofrer o controle externo sempre que necessário. Ok? Certo? Então é muito interessante. Autonomia é outro assunto muito, muito cobrado. E aí, ó, por ser dotada de autonomia, as decisões do MP, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecida sempre às formalidades, tem eficácia plena e executoriedade imediata. É pra cumprir de cara, de imediato. Ah, não, eu vou pedir ali pro juiz dizer se pode, pro governador autorizar. Opa, parou aí. Não, aqui eu estou dentro da minha seara de competência, dentro da minha seara de atribuições, tem que obedecer, tem que cumprir a determinação de imediato. Eficácia plena e executoriedade imediata. Sempre ressalvada a competência constitucional do Judiciário e do Tribunal de Contas. Por isso que é sempre dentro dos limites de suas atribuições legais. Exemplo, no seu exercício de poder de investigação, o MP pode determinar a condução de uma testemunha? Pode? Claro que pode. Dentro do processo judicial, o MP pode determinar a condução da testemunha? Ah, e quem é o presidente do processo judicial é o juiz. Aí o MP vai requisitar a condução de testemunha ao juiz. Percebeu? Certo? Então é muito importante perceber essa amplitude e aplicação, e aplicação das diversas regras institucionais. Certo? Olha, o nosso bate-papo está ótimo, mas eu vou parar por aqui que o nosso tempo esgotou. Se você está assistindo a essa aula introdutória, o estudo da Lei Nacional do Ministério Público, da Lei 8625, pelas redes sociais, você tem que acessar agora o nosso site. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não faz parte da nossa lista VIP de transmissão, para receber notícias sobre o concurso da sua região, concursos nacionais, dicas sobre o concurso, quer mandar uma mensagem para mim? Pode enviar por aqui também, eu respondo. Manda mensagem, ok? Só não tiro dúvidas de matéria, porque isso é lá no portal do aluno, no site Super Professores. Então manda mensagem agora, ó. Quero ser super. Para 21 989 227 003, que você vai receber o link, que é o bit.ly quero ser super. Clicou nesse link, você vai chegar no cadastro pequenininho, rapidinho, preencheu, você vai estar nos nossos contatos, e enviando a mensagem quero ser super, você nos autoriza a te colocar na nossa lista VIP de transmissão. E quem está na lista VIP tem direito a cupom exclusivo de desconto. Então está esperando o quê? Vem para cá. Vem ser super você também. 21 989 227 003, ok? E acessa o nosso site agora, superprofessores.com.br, que lá na área do aluno vai estar o segundo vídeo, o próximo vídeo, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.